oi gente olhou aqui de novo e hoje vou trazer vídeos sobre produtos acabados que acabaram no mês de outubro é bem vindo novembro então vamos aos acabados acho eu mostrar o batom antes que eu esqueça o batom que estou usando hoje gente é da Intense do Boticário o nome deixa eu afastar aqui para ver 170 segredos aqui da Intense a maioria dos batons que vocês me veem fazendo vídeo é do Boticário porque eu ganho muito batom do Boticário esse mesmo eu ganhei porque geralmente os incentivos do Boticário o primeiro vamos assim geralmente quase sempre assim atingiu 300 reais em pedidos ganho batom geralmente é um batom desodorante mas sempre sempre ganho batom então eu ganho muito batom batom é uma coisa que eu não gasto e geralmente quando a cor é assim que não combina comigo eu dou isso que eu gosto eu fico para mim geralmente é assim mas batom com batom gasto pelo menos isso né gente deixar para gastar com perfume então vamos aqui aos acabados do mês de outubro algumas coisas aqui algumas coisinhas que acabaram vou começar aí começar aqui por esse aqui foi da minha mãe o Eliseu hidratante Eliseu na verdade esse hidratante eu peguei para mim e aí depois eu não gostei dei para ela achei muito fraquinho esse desodorante da Eliseu eu acho também ela não gostou não quando ela gosta ela pede logo eu peguei a outro mas ela não falou nada só perguntou se podia jogar fora a embalagem eu disse que não que eu achei eu acho essa embalagem muito bonitinha né depois eu vou pensar alguma coisa eu lavei vou pensar alguma coisa assim para reaproveitar né eu colocar alguma sei lá decorar decorar de alguma forma dá para guardar é batom dá para guardar bijuterias né assim decorada também bonitinha aí eu achei tão fofinha que eu não disse não deixa aqui que eu vou fazer alguma coisa com ela aqui também acabou já caiu até aqui na frente colene acabou colene gente eu uso muito colene aqui porque é baratinho e aí é no dia a dia tem que ser colene né gente não dá para ser outro no dia a dia porque são quatro cabelos eu uso né hoje minha mãe é curtinho mas ela usa também aí vem um das meninas né que é assim encaixado igual o meu de Ana Tereza é bem maior o de Manu está mais curto que o meu então não dá né para comprar creme caro e ele é bom eu tô com ele aqui gente olha hoje eu usei tô com ele eu não uso ele direto porque quando eu uso direto ele já não fica assim bonito né hoje tá legal lavei sequei ao natural e hoje tá legal tem dia que não tá não mas hoje tá legal não tá do jeito que eu gosto mais armado mas tá legal e hoje tô com ele né sempre tenho aqui já tem olha outro né já repus sempre que eu no centro eu gosto de comprar no centro que é mais barato geralmente é seis reais seis e noventa sete reais aí eu compro logo dois ou três e deixo aqui porque esse é do dia a dia aqui também acabou este aqui gente eu escondo né porque é esse se eu deixar elas querem né usar direto esse daqui se eu não me engano é 40 alguma coisa 44 algo assim gente não lembro se eu coloco aqui o valor dele isso então sempre que tá em promoção eu pego e pegou alguns dois ou três sempre que tá em promoção eu pego sempre deixo aqui então esse acabou né olha como ele tá tudo acabadinho tá até lacrada aqui mas tá já acabou esse aqui tem um gatinho aqui ó aquele lembra que eu falei nos meus top 10 de de top 10 de nacionais aqui acabou mesmo não alguém que eu falei no top 10 nacionais que esse esse aqui era o meu favorito meu creme de cabelo favorito e aí alguém e eu falei que o ponto positivo negativo dele é isso aqui né quando tá em rascada aqui é horrível para sair o final gente e aí teve alguém que me comentou lisa e tira a tampa realmente tirando aqui fica bem mais fácil mas esse aqui já tem umas gotinhas aqui mas já foi isso já era e claro né gente que eu tenho outro sempre tem outro eu sempre tenho que ele é muito 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 bom gente é o melhor é o melhor creme para pentear que eu já usei antes dele era o da linha do boticário também o verdinho que eu esqueci o nome e há muito tempo atrás eu usei também que era maravilhoso o da natura né que eu acho que nem tem mais gente já procurei não sei se mudou de embalagem se mudou de nome mas assim já procurei não achei não é da linha sou não da linha sou eu já usei mas não ficou muito bom meu cabelo não mas não tinha um outro que eu não vejo uma da linha plant para cacheados que era maravilhoso acho que até verdinho também era maravilhoso todo mundo que 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 lembra desse desse produto desse creme de pentear e cheiro dele era maravilhoso gente o cheiro você passava assim e ai parecia um perfume daria um cheiro de perfume maravilhoso cheiro daquele creme para pentear da linha planta tanto quando tinha promoção pegava de montão na época que eu era revendedora antes né não agora que eu voltei mas quando eu voltei não achei mais ele mas é que eu uso muito agora só uso para sair quando eu vou sair aí claro é ele né mas no dia a dia são os baratinhos porque senão não dá né gente aqui também acabou esse baunilho de madagascar aquele óleo em calda uma delícia gente pena que o boticário tirou de linha né e gente perdi a tampa vocês já repararam né que sou a rainha de perder tampas eu caso sério a tampa caiu da minha a mão furada a tampa caiu da minha mão eu vou procurar às vezes não acho mais mas é muito cheiroso esse aqui gente uma delícia ainda tenho aí de montão ainda quem gosta quem tem lá no mercado livre vou deixar o link aqui dos meus produtos eu peguei bastante quando ele veio eu vi que tava pra sair que ele tinha saído eu peguei bastante aqui também acabou sabonete líquido eu só uso sabonete líquido aqui porque eu não gosto gente de sabonete em barra ainda mais assim como é muita gente numa casa né eu acho sabonete líquido mais prático e mais higiênico né muita gente gosta de sabonete em barra mas eu só gosto de sabonete líquido e assim mesmo que você vai colocar um sabonete para cada pessoa né é mais frágico botar na minha opinião sabonete líquido esse aqui eu ganhei também da mahogany da linha balance eu ganhei os dois desse esse é de 100 ml eu gosto também quando eu ganho de brinde assim sabonete líquido porque já fica aqui em casa mesmo e aqui também acabou meu óleo de banana perdi a tampa para variar gente esse óleo não fico sem esse óleo ele dura muito esse daqui é de 28 ml ele dura muito e eu não vivo sem gente isso aqui para quem não sabe né isso aqui para amolecer esmalte é maravilhoso ele não perde não tira o brilho do esmalte o esmalte não fica opaco ele esmalte cintilante por exemplo quando a gente é antigamente eu coloca mas não tinha noção das coisas era adolescente eu botava acetona então o esmalte ficava assim meio ai sei lá perdia o brilho ficava fosco não ficava mais cremosinho e aí até que eu aprendi que esse óleo de banana ele amolece o esmalte não perde o brilho o esmalte continuou mesmo não era cor nada o esmalte continuou mesmo e é excelente eu não fico sem tanto que eu já comprei outro esse eu comprei de 100 ml mas esse aqui gente tem uns 3 anos né imagina esse quantos anos vão durar vai durar vai durar uns 10 né vai durar uns 10 anos mas é muito bom você coloca umas gotinhas ele já vem com um dosador né você coloca umas gotinhas no esmalte vai testando ele fica muito bom eu não vivo sem isso aqui muito 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 bom e agora vamos para os perfumes né os acabados foram poucos mas teve alguns acabou esse bambu oriental da mahogany esse é de homem nó é o de 200 ml acabou e já tinha outro né então as meninas usam muito isso aqui aí acabou aqui o silence esse muito gostoso ele lembra o cid jojo armani é mais suave né mas mas é muito gostosinho muito mesmo é assim eu não vou comprar outro porque é eu tenho o IGTM que eu acho mais mais potente do que ele ainda tenho aí então assim se tiver que comprar outro se acabar eu vou comprar o IGTM e esse aqui foi minha mãe que acabou o fim do Cicita era uma vez o Cicita se ela quiser Cicita agora se eu fiz alguma gota não usou todo uma gota se ela quiser Cicita agora vai ser do da embalagem nova que acabou o Cicita eu acredito que ela não vai querer que quando acaba um perfume que ela quer outro ela fala logo pegue outro desse pra mim ela não falou nada então é porque eu não vou ela não vai querer mais ir e gente é uma pessoa me perguntou o que é que eu faço com os frascos se eu coleciono frascos não gente eu não coleciono frascos não é porque assim frasco é eu já coleciono perfume né já tem tanto espaço assim fico sem espaço ainda para selecionar os frascos aí teve até uma menina que comentou comigo num vídeo gente porque assim é tanto comentário que às vezes é mas se não me engano não foi não lembro se foi num vídeo que ela comentou ou se foi por outra rede social que ela perguntou se eu venderia para ela os frascos gente eu vou vender frascos do Brasil pelo amor de Deus não né eu não vendo os frascos eu falei para ela que quando eu juntasse uma quantidade boa daria para ela só que eu não sei nem sei onde foi que eu falei com essa menina então se ela vê esse vídeo entre em contato comigo né porque estou juntando bastante frascos então tem gente que gosta de colecionar frascos ela quer comprar imagina se eu vou comprar se eu vou vender um frasco vazio gente mas tem gente que vende deixa uma besteira eu dei tanto frascos e frascos bonitos eu dei frascos do Lolita a Limpica é outras frascos também que eu nem lembro mais a do Edmilian acho que isso é besteira ficar vender frascos não eu eu ela quiser né eu passo para ela os frascos numa boa estou juntando aqui os frascos tá bom gente então esses foram os meus acabados no mês de novembro de outubro já tô adiantando mês de outubro né vamos ver é novembro que vem por aí um beijo até o próximo vídeo